Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, esse programa. Mas negociante vai ficar bom, hein? É que ele não fica assim, o nosso negócio antes aqui, a tecnologia ainda não permite que ele fique estável, assim, né? Mas eu acho que vai ficar legal, assim. O Flamengo hoje tem potencial. Esse vídeo aqui, de novo nas internas, já que ontem tivemos um vídeo externo gravado, que eu tava meio atarefado no dia de ontem, e também, na verdade, nem é um motivo principal, é que deu mais um bug no meu computador, mas que já tá resolvido. Então eu gravei no celular e postei na rua mesmo, essa merda já tá balançando e fazendo barulho. O programa já... também eu parei e daqui a pouco começa um outro barulho aqui, que aqui o que mais tem nesse canal é barulho. Ontem eu falei de alguns prints, né, que eu tinha, mas que, pô, como eu tava gravando na rua, não ia dar pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, já que o roteiro fica no celular. Um print do Volta Redonda muito bacana, não preciso nem ler porque eu lembro, o Volta Redonda, o perfil oficial do Volta Redonda, parabenizou o Cruzeiro e ostentou, dizendo que só o Cruzeiro mesmo seria capaz de eliminar o Volta Redonda da Copa do Brasil, já que a caminhada do Cruzeiro, como não participou da Libertadores esse ano, começou lá naquele comecinho lá, com aquela... toda aquela mistureba de times, né, 80 times, se não me engano, sei lá, e coisa que a gente espera evitar, e esperamos ir direto para a fase de grupos na Libertadores, na edição de 2018. Teve um print engraçado também, um print do Atá Galvão, que foi um diálogo que teve, na hora eu percebi, mas também não... na hora... bom, também naquela hora não era um momento muito... não tava muito preocupado com coisas engraçadas, né, mas teve o... o Diego recebeu um troféu lá, né, que gerou muita polêmica no Tui, negu puto, né, neguinho xingando pra caralho, aí vem a notícia de que o Diego foi escolhido como o melhor jogador da... da Copa do Brasil, que também é uma votação popular, é uma votação popular, alguém do Flamengo ia acabar ganhando, é quase que fatal isso. É... e aí ele passou com um troféu, aí o Galvão perguntou, ah, o Diego recebeu um troféu ali, é de quê? Aí o Eric Faria falou, deve ser de vice-campeão, Galvão. Aí o Galvão mandou um Atá, ele falou assim, tá, então esquece, vamos seguir para outros assuntos que esse assunto não interessa. Mas não era o troféu de vice-campeão, era o troféu de melhor jogador da competição. Que fazem viver a Copa do Brasil, hein? Temos também um print legal dos mascotes. Qual é o print dos mascotes? print dos mascotes... Ah, olha só isso, olha só o que a criaturinha, a criaturinha no momento de ódio falou no Twitter. O Flamengo perdeu essa final quando ficou lambendo o Cruzeiro e transformou o jogo de ida dentro de casa em um amistoso, cambada de amador. Nem foi cambada de amadores, foi cambada de amador mesmo. Tem que também não estar tão, também, totalmente errado. Então, quer dizer, o cara acha, o cara, depois de tudo que aconteceu, né? O Flamengo fez dois jogos iguais com o Cruzeiro, inclusive dois jogos fracos. Perdeu nos pênaltis com o goleiro dando a declaração mais patética do ano. A gente não precisa esperar a temporada acabar em dezembro. A declaração mais patética, já pode entregar esse troféu para o Muralha, foi a declaração de que era uma estratégia... Ou seja, falei que ia ter barulho, o pássaro aí que é fã do canal já começou a se manifestar. Que era uma estratégia pular para o mesmo lado em todas as cobranças e ele acha que, na verdade, a culpa de tudo é da ação do Marte com os mascotes. Nessa hora, amigo, dispara a detralladora e sai tacando a culpa em todo mundo, né? Ainda sobre o jogo, o Rueda deu uma entrevista e criticou o fato da imprensa ficar, após uma final da Copa do Brasil e tal, que também não foram dois jogos muito emocionantes, como já falei diversas vezes, ficar dando destaque maior ao Muralha e ao Diego. Mas é, são personagens, né? São personagens da final. Se o Flamengo tivesse ganho, fatalmente, um dos personagens da final ia ser o garoto lá, esqueci o nome, Raniel, Aniel, sei lá que merda, que saiu aos seis minutos com lesão, com, como é que é? Com, sei lá o quê, nas duas coxas. Eu nunca ouvi isso na minha vida, essa porra, de cara ter, em cinco mil de jogo, ainda é mais groto novo, tendo a lesão daquele nível nas duas coxas. Aquilo ficou mais com cara de que deu, assim, aquela amarelada básica e não teve como segurar, né? Aí ficou lá, lá, com gelo, dando um pouco de reservas. Mas, enfim, não tem como, né, cara? Não tem como. O Rueda criticou isso da imprensa, mas não tem como. Tem que ser. O Muralha é a principal figura dessa final por tudo que aconteceu antes, por tudo que aconteceu durante e por tudo que aconteceu depois do tempo regulamentar, com aquela estratégia de cobrança. um cara que, e aí é óbvio que depois o nego vai fuçar, o cara errou 73% dos lados em que foram batidos os pênaltis desde que chegou ao Flamengo. 73% dos lados. A gente não tá falando, não acho que é obrigação de goleiro, ah, agora ele tem que pegar pênalti. Não, é claro que a vantagem é total do batedor. Mas o cara errar o lado em 73% e ainda tem o problema, que nas que ele caiu, por exemplo, nessa vez aí, acho que ele caiu uma vez pro lado certo, não passou nem perto de pegar. Teve umas cobranças indefensáveis também lá, né? Que, tipo, aquela do Thiago Neves, tivesse o Muralha, o Thiago, e mais o garoto lá, o Gabriel, mais o Sérgio, todo mundo, o gol, não ia pegar aquela cobrança. Mas, assim, o cara caiu, assim, aquele deslejo, mas nem, né, teve uma coisa engraçada que o Rio de Janeiro suceda, o cara falou assim, vou fazer igual o Muralha, vou cair aqui pro lado direito e deixar os problemas da vida passarem do outro lado. Então, não procede essa reclamação do Rueda no foco seu Muralha. Muita gente ficou puta com a primeira página do Extra, né, que foi aquele que comprou aquele barulho, começando a chamar ele de Alex Roberto, que, por sinal, Alex é o nome que tá na camisa do Muralha. E fez uma capa debochando, meio na pilha do eu avisei, eu disse e tal. E aí que eu fico indignado, eu dei uma olhada na capa, fui puxar aqui, é uma capa hostil mesmo. Mas também, assim, todo mundo foi hostil com aquela publicação que eles fizeram que talvez não tivesse tido que fazer daquela maneira. Então, sinceramente, eu acho que tá todo mundo errado aí. O Muralha tá errado em não treinar direito, o preparador de goleiro tá errado em não ver que tem alguma coisa errada, o Extra tá errado em dar uma esculachada daquele nível. E também que se foda, o que importa é que erros pra um lado e erros pro outro acabou fudendo com a nossa final de campeonato. Um comentário sobre a Carol Fontes. Quem é a Carol Fontes? Vocês lembram o que é a Carol Fontes? Vocês podem não lembrar, mas vocês vão lembrar no instante. A Carol Fontes é aquela delícia, aquela gosto. Apesar que eu não sei nem se pode falar isso, né, porque a garota tem 17 anos. Bom, mas agora já foi lá também, perto daquela mesa e não tem nada a ver com o futebol não. Você vira aquela parada lá em São Paulo, de uma exposição doida, que tem tipo umas garotinhas com um maluco pelado lá no palco, um negócio meio doidão lá. Mas enfim, a Carol Fontes tem 17 anos e é uma menina muito bonita, ela não é gostosa, ela é uma menina muito bonita. É aquela garota que virou meme lá naquela... naquela vez que a gente perdeu o jogo da primeira liga lá, aquela falou, caralho, não pega uma, então. Aí voltou à tona e tal. E ela falou que assim, que ela, depois que o Diego perdeu o pênalti, ela saiu da sala. Ela falou assim, bom, a esperança é algum dos caras errar, porque o muralha não vai pegar nenhum. Aí a garota de 17 anos, que eu não sei o que é que ela estuda, deve estar no segundo grau, talvez e tal, ela disse isso. Assisti o jogo todo. No começo do primeiro tempo, eu imaginei uma vitória por 1x0 pelo jogo amarrado. No segundo tempo, eu já vi que ia para os pênaltis e falei lá em casa, olha que a garota de 17 anos viu e o preparador de goleiros já até hoje não viu e nem o muralha. Ela disse, vai para a pênalti e o título vai ser deles, porque o muralha vai pular para um lado só antes mesmo do jogador bater na bola. Dito e feito. Então tá aí. Será, será que a nossa, a nossa querida Carol Fontes, apesar de muito bonita, é uma menina bonita, ela não é gostosa, ela é uma menina bonita, que ela tem 17 anos, será que ela assim, ela é tão brilhante, tão genial, que só ela, assim, pode perceber que não é exatamente o melhor plano do mundo, cair por todos, cair para o mesmo lado das cobranças, será que seria a hora de tirar o Vitor Hugo e botar a Carol Fontes para ser a nossa preparadora de goleiros, que está batendo um bolão, acho que iria enfeitar bastante o ambiente na grave. Mas enfim, é isso. E ainda na entrevista do Rueda, ele disse que no Flamengo mantemos uma pressão interna. Bem, bem, pelo histórico recente da Chapa Azul, pelas entrevistas do Bandeira e de outros, outros da Esmufada após os jogos, só se esse negócio da pressão interna é uma coisa que começou agora com o Rueda, agora que o Flamengo perdeu esse título, a primeira vez que ele passa por um momento dramático desses desde a sua chegada, só se começou agora, porque se tem uma coisa que a torcida do Flamengo reclama, é que parece não haver pressão interna nenhuma. E se há pressão interna, então beleza, vamos fazer a pressão interna, porque está chegando aí no final de semana, finalmente, finalmente, a noite de segunda-feira terá um bom futebol e não essas peladas habituais que tem tido, tal qual na última semana tivemos esporte e Vasco, eu já ia falar esporte e Vasco-Recife. o Flamengo está há nove jogos sem vencer fora de casa e é hora de começar a vencer, porque afinal de contas a vaga da Libertadores do ano que vem via a Copa do Brasil foi para o saco, o caminho na Sul-Americana ainda está indo agora para as quartas de final, ainda está em um caminho muito longo e por incrível que pareça o caminho mais curto para essa vaga é pelo Campeonato Brasileiro, já que pode ser G6, G7, G8, G9, G1000. Então, meus queridos, é hora dessa pressão interna funcionar e é muito bom o Flamengo ganhar da Ponte Preta para não deixar nem o G1000 começar a descolar da gente e seguir adiante. Lembrando que Vinícius Júnior não foi para a seleção, ia ter lá um Mundial sub-17, sub-seis lá o quê, ele não foi porque parece que havia um acordo entre o Flamengo e a CBF de que se o Flamengo não ganhasse a Copa do Brasil ia segurar, mas pode mandar, porque assim, parece aquela parada de cachorro magro, ele não vai, mas ele também não joga, não bota ele para jogar, quando bota, bota faltando 10 minutos para o jogo acabar, eu sou uma coisa que ele deveria ser muito mais utilizado do que tem sido, porque eu sempre acho que quando ele entra, ele entra mostrando personalidade, partindo para dentro, caindo para dentro dos malucos mesmo, driblando, eu acho que ele deveria ser muito mais utilizado como acho que deveria ter sido utilizado nesse jogo que acabou de passar aí no final da Copa do Brasil. Mas enfim, o Flamengo não ganhasse o cachorro magro, vai ter Vinícius, por outro lado não vai ter Coediar, convocado, não vai ter Guerreiro, sempre convocado, não vai ter Trauco, tem todos esses desfalques aí, vamos ver como é que o Ruê daram contínuo, deixa eu dar uma olhada como é que está o tempo, porque essa porra acho que está grande para caralho, 11h45, rapaz, ainda tinha um assunto aqui, eu nem fiz o vídeo de rodada, né, puta que eu estou todo enrolado, mas tem um assunto aqui sobre grana, coisa que a esmorfada gosta, sobre a premiação da Copa do Brasil que vai aumentar muito no ano que vem, e comparando com a premiação do Brasileiro, enfim, comparando essas duas competições, mas só que isso vai demandar um certo tempo, eu vou deixar isso de repente até para um vídeo exclusivo para ajudar naquela nossa eterna luta de tentar bater a meta dos 365 vídeos no ano, não que se a gente chegar a 340, 345, 350, seja exatamente uma grande vergonha, mas vamos tentar manter essa meta, quando de repente eu vou gravar um vídeo exclusivo sobre esse tema, vai ficar curtinho, o que é bom para vocês, para a paciência de vocês e para mim que gasto menos saliva. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima frequentadores do Boteco do Flamengo. Obrigado.